A movimentação na sede da Justiça Eleitoral de Rio Verde ainda é bem tranquila nesses primeiros dias do ano. Em poucos minutos, os eleitores são atendidos e liberados. Dois serviços serão encerrados no próximo dia 4 de maio. A emissão de primeira via do título de eleitor para aqueles que ainda não possuem o documento e a regularização de pendências para aqueles que deixaram de votar em eleições passadas. A pessoa está com o título cancelado, ela fica impedida de regularizar e, por consequência, ela pode ter prejuízos, por exemplo, para obter a certidão de quitação eleitoral. Esse documento é exigido para colação de grau, para matrícula em faculdade, para tomar posse em concurso público, por exemplo. Tanto a emissão da primeira via quanto a regularização do título podem ser feitas presencialmente na própria sede da Justiça Eleitoral ou de forma online pelo site tse.jus.br, na seção Título Net. Em qualquer uma das maneiras, o eleitor precisa preencher alguns dados pessoais e, no caso da regularização, pagará a multa gerada pela infração. Outra ferramenta que possibilita realizar ambos os serviços é o aplicativo para celular e título. Basta fazer o download e preencher os dados pessoais. Este aplicativo, inclusive, tem o mesmo valor que o título de eleitor impresso, podendo até ser utilizado como documento de identificação na hora de votar. Os eleitores maiores de idade que perderem o prazo de regularização serão penalizados pela Justiça Eleitoral. Essas pessoas, nessas situações, não poderão votar nas próximas eleições e pagarão multa por não ter comparecido para votar.